Salve, salve, rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo pra falar de novo do atacante, porque as novelas do Palmeiras são intermináveis, cara. Mas olha só, uma coisa é certa, prometo pra vocês, é a última vez que eu falo de maneira especulatória desse atacante. A próxima vez que eu falar do camisa 9 do Palmeiras vai ser pra comentar o jogador que foi contratado, se é que vai vir alguém, enfim. Porque, cara, é o último vídeo que a gente tá fazendo porque ainda saiu uma notícia hoje que eu acho que ainda não chegou pra galera, não chegou pra torcida de maneira mais ampla. E é uma notícia que eu acho que vale a pena comentar a nível informativo, tá? Mas pro Mundial, realmente não vem mais nenhum outro jogador. São esses jogadores que a gente já conhece, né, com alguns reforços que vão fazer parte da lista. Então, cara, a gente tá fechadaço pra caralho com esse elenco, a gente tá fechadaço pra caralho com o Abel. Então, não adianta que a gente ficar todo vídeo, né, fazendo reclamações que já estão mais do que claras nos nossos outros vídeos, nas nossas últimas lives. A gente não tem reclamação com os jogadores que estão no elenco, com o Abel, nenhuma. A gente tem com essa falta de planejamento, com essa lerdeza pra definir uma situação que já podia ter sido definida antes. Então, vocês já sabem o nosso posicionamento, já tá mais do que claro. A gente não vai ficar aqui rodando em looping toda hora e desopilando o fígado pra algo que não vai mudar. Então, as reclamações já foram feitas. A partir de agora, a gente direciona o nosso foco mais em cima desses jogadores, apoio incondicional a todos que fazem parte desse elenco, pra que alcancem o objetivo que é fazer o Palmeiras campeão aí do mundo e começar bem o Campeonato Paulista aí também, né. Não sei como o Abel vai começar a trabalhar esse início, mas enfim, é isso que a gente espera. Então, é a última vez que a gente tá falando desse atacante, porque hoje o André Hernan reforçou lá no programa Tá Na Área, que o Palmeiras segue conversando com o Lucas Alário, não pra tê-lo no Mundial, porque tá ficando cada vez mais difícil por conta do tempo, e também acho que vai conturbar algumas coisas, né. O Abel já tá trabalhando com o elenco, é melhor dar tranquilidade pros jogadores. A gente já perdeu o timing disso. Então, esquece, cara. O timing já foi perdido, agora vamos com o que a gente tem, vamos fazer o melhor trabalho em cima do que sobrou ali, do que o Abel pode juntar e armar o Palmeiras. Então, esqueçam aí o Lucas Alário pra agora, mas pode ser que depois do Mundial ele pinte por aqui. O Palmeiras ainda segue falando com os alemães, e dentre uma série de notícias que saiu depois daquela última investida do Palmeiras, teve a suposta proposta ridícula do Barros, teve que os alemães pediram pra tirar o Barros na negociação, teve também outras linhas que diziam que quem desistiu foi o Bayer, porque ia se desfazer do Alário e não ia ter peça de reposição depois pro seu elenco, então precisava contratar um jogador antes. Então, uma série de notícias surgiram. Pode ser que essa última de que o Bayer deu pra trás e que tá procurando um substituto, pode ser que seja verdade, que o Bayer esteja no mercado, e depois que contratar alguém libera o Alário pro Palmeiras, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Palmeiras negocia sim com o Bayer ainda e gostaria de ter o Alário pra essa temporada. Eu acho que os nomes que o Palmeiras especulou e foi atrás não eram nomes ruins, o Tati não é um jogador ruim, o próprio João Pedro, apesar de ser mais um meio atacante, também não é um jogador ruim, o Yuri Alberto também não acha que seria um jogador ruim, mas de todos esses que o Palmeiras pareceu realmente ter um interesse em trazer de fato, o Alário pra mim é o melhor, cara, porque ele já jogou por aqui, ele já teve sucesso na América do Sul, ele já teve boas temporadas lá no Leverkusen, jogando em uma das principais ligas do mundo, que é a Bundesliga, então, cara, pra mim o Alário é o cara perfeito, é o cara certo pra estar aqui, um atacante goleador com ótima presença de área, um cara que não é também aquele centroavante mortão que fica parado, que nem um pedaço de carne na área esperando pra empurrar a bola pro gol, vocês sabem de que eu tô falando, né, tal de bora. Então, cara, eu acho que o Alário seria sim a melhor opção pro Palmeiras, gostaria muito que ele viesse, como já disse, o Mundial já foi, vamos com esses jogadores aí, eu acho que o Abel deve armar o Palmeiras aí com três zagueiros, fazendo aquela linha de cinco, algo parecido com o que a gente viu na Libertadores, e quem vai liderar esse ataque aí é Dudu e Rony, vai seguir ali fazendo aquela função mais centralizada, essa é a minha aposta, e aí Navarro e Davidson correm por fora. Mas vamos ver, quero saber o que vocês pensam também a respeito do Alário, quero saber o que vocês pensam a respeito do ataque do Palmeiras, né, pro Mundial. É isso, rapaziada, já falamos tudo que tinha pra falar, né, foi um mês aí que nem acabou, né, janeiro nem acabou, e parece que já passou quase um ano, né, só nesse tempo que a gente tá vivendo dentro dessa bolha chamada contratação de um camisa 9. Eu já tô bem cansado, imagino que vocês também, novela do Tati já cansou, a novela do Alário aí também, tem tudo pra ter mais episódios, então a gente não vai ficar discutindo muito em cima disso, não, era só pra trazer que o Palmeiras ainda olha pro Alário com condições de trazê-lo, espero que traga, é só isso. Valeu, rapaziada, tamo junto, um abraço, boa semana aí pra vocês.